Luísa, ô cara, olha só, cara, tua mãe vai te pegar, tua mãe vai te pegar, olha pra mim, meu Deus do céu, gente, caraca, solta tudo, cara, abre a mão, você fez o que? Piquei não, você pintou o dedo todo, só você, olha pra cá que eu tô limpando, olha lá como é que ficou, olha lá como é que ficou, olha lá no espelho, agora você tá limpo, tá vendo? Agora você tá o que? Você tá o que agora? Maravilhosa? Caraca, tua figura, cara, na moral. Maravilhosa? Maravilhosa? Tchau.